Tem informação ao vivo agora, hein? Há cerca de um mês, nós mostramos aqui, né? No Balanço Geral, no Balanço da Cidade, a situação das obras de revitalização do Parque de Coqueiros. E ontem nós voltamos nessa história com o BG Drone, né? Problemas na pista de caminhada, alagamentos constantes, demora na entrega dessa revitalização. Agora, tem uma luz no fim do túnel. O Poder Público deu um prazo de entrega, um novo prazo. Amanda Santos vai atualizar informações? Tá de volta, Amandinha! Conta mais pra gente, então, essas novidades. Tô de volta, Polito. Saudade de você e dos telespectadores, viu? Olha, o prazo se mantém, ainda é setembro. Agora, como que ele vai conseguir cumprir esse prazo? É que são elas, viu? Vocês podem perceber que já tem alguma coisa aqui. O parque, né, a previsão é dele ficar mais amplo. Vou pedir pro Diego me acompanhar aqui. A gente já tem alguns brinquedos que são inclusivos, né? Como esse balanço aqui que a gente tá mostrando pra vocês. Mas falta muita coisa. A obra prevê aqui um piso emborrachado nesse espaço. Também tem duas quadras de futebol, né? Uma de campo sintético e outra de grama natural. Também tem previsto aí, pela obra, né, 40% do pavimento em concreto, tá? E também vai ser pintado muita coisa aqui também. Com relação às questões que vão ser ampliadas aí, tá? Tem várias frentes, Polito, que estão sendo aguardadas. As plantio de grama, né, o aterro das quadras, de beat tênis, a preparação aí da concretagem da quadra poliesportiva, né? De futsal, de basquete, de vôlei e handebol. Os acessos em pavimento. Bom, tem muita coisa pra ser feita. Por isso que causa um pouco de estranheza aí o prazo ainda se manter pra setembro. Ou seja, daqui a um mês, com certeza, o Balança Cidade vai estar aqui presente pra estar acompanhando essa obra. Uma obra muito esperada, né, pro Parque de Coqueiros. Afinal de contas, né, é um ponto turístico aqui pra familiares e tudo mais, né? E, ó, são mais de 4 milhões de reais previstos pra essa obra num espaço aí que todo mundo conhece. É grande aqui na área continental. São mais de 35 mil metros quadrados. E a gente segue acompanhando, viu, Poleto? Eu volto com você. Obrigado, Amandinha. Tomara, né, que o prazo seja mantido. Em tese era agosto, depois mudaram pra setembro, se mantém agora setembro. Vamos torcer, porque pra finalização do Parque do Abraão, onde vai ter pista de skate e tudo mais, confirmaram o novembro. Talvez chegue até lá. Vamos torcer pra que, de fato, mês que vem esteja tudo pronto. Porque a população tá com saudade, né, do Parque de Coqueiros, como ele sempre foi, aberto a todos. Teve um pequeno...